Seja bem-vindo ao UauauPod, o podcast que vai ajudar você, doutor de doguinho, a melhorar a qualidade de vida dele. Eu sou Wesley Correa, adestrador e apresentador, e eu tô aqui com o Rafa Leixo, que é o proprietário da Dog Leon Park. É uma creche, hotel para cães em Tapecerica da Serra, já atendeu mais de 10 mil alunos nos cursos deles, criou o método manual do cão, e já saiu em diversas entrevistas, né Rafa? Entrevista no Uau, TV Londres, já fez figuração em filmes, é isso mesmo? A gente teve uma participação em filme também, fez já... mais você, puta cara, tem muita coisa aí. Que legal, Rafa, eu quero ouvir um pouquinho dessas histórias aí. Vamos nessa. Trabalha também com detecção de drogas e entorpecentes e tudo que... Também, é só um dos formadores, né, de cães ali para detecção, e trabalho efetivo, né, com... Hoje não mais, né, já... antes trabalhei mais, mas hoje não mais, fazendo ali detecção preventiva, né, para eventos, para lugares, depende ali do que a pessoa... Esse cara já trabalhou com... já trabalhou em navio, já trabalhou com aeronave, já trabalhou com tudo que você imaginar aí na parte... Já fez detecção em vários lugares. Os seus cursos, eu queria... o assunto de hoje, tá, pessoal, é mais sobre faro. O Rafa é um dos maiores especialistas de faro do Brasil, é um orgulho ter você aqui, Rafa, sou seu fã há muito tempo, acompanho suas redes sociais há muito tempo, E... é muito legal ter você aqui, cara. Obrigado mesmo por estar aqui junto com a gente. É... e o... o... o podcast de hoje é sobre faro, tá? E... o Rafa vai dar algumas dicas para a gente aqui, durante o dia, durante... durante essa hora aqui, para falar sobre o faro, né? E às vezes as pessoas pensam muito, ai, eu não sei se... se meu doguinho consegue fazer isso e tal. É... é sensacional, é um trabalho que a gente realiza na creche, é... 10, 15 minutinhos, 20 minutinhos fazendo uma brincadeira de faro, você acaba com a energia mental do cachorro, então eu trouxe o Rafa aqui para explicar bastante para a gente sobre isso. É... eu queria... queria saber como que funciona e como que começa, Rafa, o... você ensinar para um doguinho a... a trabalhar com faro, como que as pessoas podem começar em casa, né, a fazer isso. Legal. É... primeiro eu queria agradecer aí o... o convite, para mim é um prazer estar aqui. Obrigado. Aqui participando e... poder falar um pouquinho, né, não... não dá tempo de falar tudo, mas... poder trazer um pouquinho da experiência que a gente tem aqui, já são muitos anos de adestramento, muitos anos de comportamento, de cães, né, hoje é mais a minha... onde mais eu atuo, e eu posso dizer que a parte do faro é mais a minha paixão, tá? Não mais efetiva como trabalho, né, trabalho só para... para a galera que está dentro do meu... um dos programas que eu tenho, né, então eu tenho diversos programas de aulas, todos eles online, e um dos meus programas é o manual do faro, aonde eu ensino a metodologia do gerenciamento emocional e olfativo. Que dentro dessa metodologia, a mesma metodologia que eu aplico nos meus cães, que foram aplicados em diversos cães com resultados fantásticos, e que a gente consegue ensinar tanto um cachorro que vai fazer um trabalho efetivo, quanto um cachorro de um dono, tutor, pai ou mãe dali, que ele consegue também brincar de faro. Acho que o principal, né, e aí entrando na sua pergunta é, como é que começa, né, o faro numa brincadeira? Então, tirar da cabeça das pessoas que o faro é, ah, meu Deus, que isso vai fazer mal para o meu cachorro, que ele vai ser viciado, que os cachorros da polícia são viciados, que eles são viciados em droga. Não, gente, o faro, a brincadeira de faro, eu gosto de falar assim, não é um trabalho de faro, quem está trabalhando, somos nós que estamos conduzindo os cães, né? Os cães estão brincando. Estão brincando de encontrar, é como se fosse um esconde-esconde, onde a gente escondeu uma peça, a gente escondeu, aí vamos entrar nas coisas mais complexas, né? Desde drogas, explosivos, e ao encontrar outras pessoas, encontrar outros cães, é um tipo de detecção. Sim. E aí você vai, né? Aí tem a biodetecção, que é a parte médica, então tem, é um leque muito grande, né? Armas também entram, né? Armas também, armas entram ali, né? Pólvora, né? Entram ali como explosivos. Sensacional. E tem detecção biológica, então tem cães que fazem um rastreio de detecção ali num aeroporto, sei lá, as pessoas estão trazendo algo que não pode entrar no Brasil, tipo, sei lá, alguma fruta, vai, vamos supor, o cachorro tem a capacidade olfativa ali de, sem a necessidade de ter que abrir a mala, ele encontrar e dizer, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, os cachorros estão brincando de encontrar. Sim. E essa brincadeira, ela é baseada e reforçada. O cachorro encontrou, ele recebe um reforço. Um reforço positivo, que pode ser desde um carinho a um brinquedo, a comida. Obviamente, existem vários tipos de metodologia, metodologia, eu vou bater muito mais na tecla da metodologia do gerenciamento emocional olfativo, que é a metodologia desenvolvida pelo Jorge Pereira, que é o meu mestre, que hoje eu falo, né, eu posso falar, né, o cara que me ensina, o que eu sei de cachorro, principalmente na parte de faro, eu aprendi com ele. Sim. E ele que desenvolveu essa técnica, essa metodologia, e a metodologia que a gente aplica nos meus cães, nos cães dele, e nos cães dos meus alunos também, que fazem o faro recreativo. Legal. Que é, basicamente, ali o que você falou, que faz ali na creche e tal, que é o faro ali pra brincadeira, né. Eu gosto de dizer que o faro recreativo, ele entra como um enriquecimento ambiental. Sim. Então, a gente tem os cinco tipos de enriquecimento ambiental, né, e eu falo que o faro é o sexto. O faro recreativo é o sexto tipo de enriquecimento ambiental. Todo cachorro tem que viver isso. Porque, cara, pensa que é uma coisa natural, é o melhor sentido do cão, e é o que menos nós exploramos. Verdade. A gente explora visão, a gente explora fala, a gente explora tato, mas a gente não explora o olfato do nosso cachorro. E é o melhor de todos. Sim. Então, é como se você, né, falasse lá no fundo, você pegasse um Romário que sabe fazer gol e botasse ele pra ser goleiro. Cara, o negócio dele é o faro do gol ali, né, eu gosto de falar do faro do gol. Tá ali na frente, é o negócio dele fazer gol, tipo, ele tá jogando no lugar errado. Então, Eu fiz um curso uma vez com a Kong, que o professor falou que era o primeiro sentido do cão, né, ele conseguia se sentir antes, mesmo na barriga da mãe, ele já começava a usar o faro. É verdade isso, cara? Os cachorros, os cães, né, quando nascem, eles demoram X dias, né, aí vai depender ali de cada cachorro, pra abertura dos olhos. E também pra capacidade olfativa se aflorar. Então, é como se fosse cego e surdo, mas ele já sente o cheiro. Então, já sente o cheiro da mãe, já sente o cheiro dos irmãos, já consegue, já tem percepções do mundo baseada em odores. Sim. Então, o primeiro sentido, o principal, e o menos explorado por nós. Muito legal. Muito legal. Rafa, deixa eu te fazer outra pergunta, cara, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, lá no começo, o que é a Buscapet, cara? Eu achei sensacional esse trabalho, achei maravilhoso. Cara, o Buscapet, hoje é uma empresa, sólida, que além de ter no Brasil, em São Paulo, ela também atua na França. O Jorge, que é o líder da empresa, o diretor técnico, desenvolveu o Buscapet, criou o Buscapet, o Buscapet foi pra National Geographic, que são dez episódios, eu vou falar tipo um Big Brother, não é um Big Brother, mas é um, é uma série que é um, é um reality, é um reality, mas é um reality documentado, então é como se a equipe da Fox estava documentando tudo que a gente fazia ali. durante dez episódios foram três meses direto com a equipe fazendo filmagem. O Buscapet, ele é um, como fala, busca pet, então a gente utiliza o faro do cão pra encontrar pets desaparecidos. Então a gente, é, isso foi muito baseado na metodologia do Main Trailing, que utiliza o faro do cão pra encontrar pessoas desaparecidas, pra encontrar, é, tem, tem, tem diversos tipos, tá, mas o Main Trailing, que é o, a metodologia, né, utilizada, e, que foi, né, que cresceu, e que foi consolidada na Virgínia, nos Estados Unidos, com, é, a mistura do Kosher, que é, é, então a Virgínia é uma, é um local mais pastoso, então a gente pode falar que é mais, é uma área mais rural. E o Kosher é uma metodologia de tracking, que seria o cachorro na frente trilhando, né, fazendo essa trilha, fazendo essa busca, o condutor atrás, então o cachorro nunca está ao lado do condutor, o cachorro sempre está à frente, quem manda no, no negócio é o cão, é o faro do cão, só que Kosher é uma metodologia criada, para a área urbana, então foi feito, o Jorge desenvolveu a técnica, estudou, obviamente, trouxe isso, para, para os cães, e, mesclou, fez uma mescla dos dois, e foi desenvolvido, então, o Buscapet, que é utilizado, para encontrar pets desaparecidos, tá, então hoje são, se não me engano, são, eu já, não atuo efetivamente, como, um dos condutores, né, na série, se o pessoal parar, para pesquisar, e para ver, a série ainda roda, na National Geographic, e tem, tem alguns episódios, que estão no YouTube, tem episódios também na, na Claro TV, no aplicativo da Fox, também, você vai encontrar episódio, é, eu sou um dos protagonistas, sou eu e o Jorge, né, eu e o Jorge, e a Marcela, né, que é a esposa do Jorge, nós somos os três protagonistas do programa, hoje, hoje eu não atuo mais, por uma questão de logística, cara, tipo, não rolou mais, mas, meu, minha paixão, eu amo, cara, devo muito ao buscar pets, que, é isso, encontrar pets desaparecidos, e como que, como que você faz isso, você pega uma coisa com cheiro do doguinho, é, e vai, vamos supor que o seu cachorro fugiu, escapou, aconteceu alguma coisa ali com ele, você às vezes nem sabe o que aconteceu, e a última vez que você viu ele, foi ali, sim, é, se a gente, então, cada caso é o seu caso, né, se você tem um caso, que você sabe de onde o cachorro saiu, a gente faz um start a partir dali, eu preciso de uma, é, de uma, de um odor desse cão, então, desde o seu pelo, até uma roupinha, que eu posso pegar pelo dele, até um, é, uma vasilha de comida que não foi lavada, é, cara, existe uma infinidade de formas para eu, apresentar o odor para o meu cão, apresento esse odor para o meu cão, e começo a trilha, nessa trilha, o cachorro utiliza o rastreio, que é o nariz no chão, ou o venteio, que é quando, o, o, ele, ele segue pelo sopro, né, vou falar de uma forma mais simples, para que as pessoas possam entender, então, o rastreio, o cachorro vai com o nariz no chão, então, é aquele, é aquela imagem do cachorro farejando o chão mesmo, que é, muitos cães trabalham no rastreio, e muitos cães trabalham mais no venteio, que é, ele vai seguindo o que vem trazendo para ele, tá, e isso vai de raça para raça? isso vai de particularidade do cachorro, cara, tem cachorro que usa os dois, que mescla os dois, que nem o Google, que era o cachorro que eu trabalhava, ele ia tanto no rastreio, quanto no venteio, então, determinadas regiões, se ele perde o rastreio, porque quando você tem o asfalto, e aí você tem, vamos supor, aí o cachorro fugiu, aí eu apresentei o odor para o meu cão, o meu cão vai começar a fazer a trilha, em algum momento, vamos supor que esse cachorro passou por um asfalto, e aquele sol quente, ele queimou a partícula física de odor, então o meu cachorro perde o faro ali, no rastreio, mas, essa partícula física que estava no meio fio ali, vamos falar no asfalto, que ela foi queimada, outra partícula física pode ter entrado, ou pode ter ficado na grama, e aí no sopro, do vento, vem para o meu cachorro, aí o meu cachorro, pum, retoma a trilha de novo, então ele entra na trilha de novo, então ele pode usar tanto o rastreio, quanto o venteio, o Google, que era o cachorro que eu trabalhava, ele usava ambos, em um determinado momento, ele ia no que era mais fácil para ele, obviamente, então, pô, se eu estou tendo venteio, e eu, nesse vento que está vindo, tem informação para mim, vamos seguir nessa trilha aqui, e aí bota o nariz no chão, e vamos que vamos, sensacional, então esse é um dos trabalhos, tipo, fantásticos, porque, cara, nós como adestradores, a gente tem uma parada que a gente tem que estar no controle, né, e quando você coloca o faro do cachorro, você sai do controle, quem controla toda a situação não é mais você, é o cão, legal, então esse é, então, é por isso que eu falo que é uma, é uma mágica, cara, o faro do cachorro é uma mágica, e quando você tem esse vínculo forte com o cachorro, porque esse cachorro precisa confiar em você, é como se, eu gosto de falar que é como se esse cachorro estivesse a todo momento contando um segredo para você, se ele não confia em você, ele não vai te contar esse segredo, legal, nossa, ótima analogia, se ele não confiar em você, ele não vai trilhar, cara, ele não vai fazer a busca com você, se você, se você tem um cachorro que você, porrada, só pau, só pau, esquece, esse cachorro não vai farejar por prazer, se ele não confiar em você, ele não vai fazer o faro, o faro, né, o faro, encontrar alguma coisa, pro cão, e aí a gente condicionar a receber algo, por ele ter encontrado algo, obviamente, é a única coisa que não dá pra você forçar o cachorro a fazer, não existe, existe um cachorro que faz faro forçado, não existe, tipo, não existe, ou o cachorro gosta de fazer aquilo, ou então, esquece, ele não faz, caramba, e, cara, tô te falando isso por, é, experiência própria, querendo, a gente, a gente tem pessoas tentando forçar, não, não é nem tentando forçar, não é pessoas não, cara, tô falando eu, eu tenho uma cadela, a Cristal, e ela veio pra fazer busca pet, então, quando eu peguei ela, falei, cara, você vai ser minha cadela de busca pet, cara, esquece, ela não gosta, a parada dela é o sofá, ela gosta de ficar deitada no sofá, velho, esquece, então, a Cristal, ela é um cachorro excelente, pra você fazer uma brincadeira recreativa, uma detecção ali, de brincadeira, sem exigir muita coisa, quando você coloca alguma pressão, que nem, cara, pensa fazer uma busca dessa, você muda, o cachorro muda, tudo muda, então, você passa na rua, ônibus, caminhão, cavalo, e como eu falei lá no começo, as vezes a gente faz uma brincadeira de 15 minutos na creche, já acaba com a energia mental, exato, uma trilha, imagina passar uma hora, duas horas procurando, você tem trilha de duas horas, uma hora e meia, trilhando sem parar, cara, então, a Cristal não, não, não deu, tipo, ela foi um cachorro que não deu, e por muito tempo, eu, eu tentei, tipo, vamos, 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 até um momento que eu, tipo, cara, esquece, não dá, eu vou forçar o cachorro a fazer uma coisa que ele não gosta, que ela não gosta, que ela não quer, isso não vai ser bom pra ela, automaticamente, isso não vai ser bom pra mim, isso não vai ser bom pra um cliente, então, vou falar, eu fechei o negócio, eu fechei a busca do seu cachorro, aí eu chego lá com a Cristal, a Cristal não trabalha, e aí, o que que eu faço? Vou eu cheirar o chão? Não tem jeito, então, é uma das coisas que eu falo pra galera, principalmente pros donos de cães, se o cachorro, o faro é o, a única coisa que o cachorro não faz obrigado, não faz, não tem o que você obriga a fazer um cachorro farejar, não existe. Verdade, verdade, e a gente tem que entender essas particularidades, né, às vezes, assim, as pessoas mandam o doguinho pra creche, e, muitos doguinhos já adulto ou idoso, você tem a creche, você sabe também, né, e, o doguinho, ele não vai brincar o tempo todo, eu costumo brincar que nem a academia, você não vai na academia e passa o tempo todo, só, não, não, você conversa, você, é, socializa ali, você faz um monte de coisa, e às vezes a pessoa já quer que o doguinho já comece já brincando, e não é assim que vai acontecer, é um processo, tá, adaptando ainda, então, o faro também tem, tem isso, né, o seu doguinho não, não quer, não quer fazer, você não pode ficar forçando, e tem que deixar, usar só como se fosse uma brincadeira, é isso? Sim, sim, é total, e aí você deixar o cachorro escolher, se ele quiser brincar, beleza, se ele não quiser brincar, tá tudo bem, por isso que às vezes a gente fala, tem cachorro que, né, generalizando, tem cachorro que presta pra faro, tem cachorro que não presta pra faro, tipo, não presta, não vai, cara, não adianta. E isso não varia de raça pra raça, porque qual que é a raça da sua doguinha? É uma rastreadora brasileira, é uma rastreadora brasileira. Então, é um cachorro que a mãe fareja, o pai fareja, os irmãos farejam, o pai é buscapete, a mãe é buscapete, o irmão Sherlock é buscapete, tem a Elsa, que é a irmã dela também, é buscapete, e ela não é, ela não vai. Então, tipo, veio de uma família buscapete, e ela não vai, não vai, não tem jeito. Não tem, também não tem problema, né? Não, e tá tudo bem, minha cachorra tá lá até hoje, né, eu falo que ela é minha buzina, né, cara, que o latido dela, meu Deus do céu, ela é minha buzina lá do sítio, cara, a gente ama ela, e ela é o cachorro do sofá, esquece, dos meus cães é o meu cachorro do sofá, mas, vou te falar, demorou pra eu aceitar isso, e quando eu aceitei isso, eu tirei um peso tão grande das minhas costas, e das costas dela. Mas é uma coisa muito nossa, né, cara, você tava com muita esperança nisso, né, cara, então, você tava se sentindo ali frustrado ali, por não tá conseguindo. Tanto que na série, né, então, todo mundo fala, né, todo mundo me pergunta, na série, todo mundo acha que o Google é meu, e o Google não é meu cachorro, o Google é do Jorge, né, o Google já tá aposentando, já aposentou, já a série, a série a gente gravou, 2019, acho, foi pro 2020, 2021 foi a pandemia, foi isso mesmo. Hoje o Google já tá aposentado, já, ele já não trabalha mais. Legal. Mas, cara, foi um cachorro que eu fiz, eu fiz busca, fiz muitas buscas com o Google, muitas, mas a gente achou muito cachorro, a gente achou gato, cara. Que legal. Nossa, eu tenho histórias com o Google, com o Google, meu Deus do céu, não, diversas. Imagina você, desculpa, imagina você voltar pra um pai, com um cachorro que ele tinha perdido já, alguns dias, já, e eu não tava conseguindo encontrar. Ah, emocionante, tem, quem assiste a série, vem falar comigo. Eu não assisti, cara, eu vou pegar pra assistir, assistam em pessoal, lá no National Geographic. Quem assiste depois vem falar comigo, caramba, Rafa, você só chora, porque que tá... É, mas deve ser sensacional, isso é uma emoção... Não, é muito louco você trazer de volta ali pra pessoa que perdeu um cachorro. Com certeza, né? E você trazer o cachorro de volta, ou uma mínima pista que você dá pra ela, e aí passa, tipo, sei lá, um dia ela, achei aonde você falou que tava. Caramba. Que legal, cara. Que legal. E quando você perde um cachorro, é um desespero, né? Eu já vi várias, graças a Deus eu nunca perdi, mas já foram várias pessoas lá no Cantinho do Aula, procurar lá, cachorro e... Desesperada, a família toda chorando, então, é difícil. É... E você também fez também... Você tem um dicionário próprio, né, Rafa? Eu queria que você contasse pra gente aí sobre o seu dicionário. Ai, cara, eu... A gente... Na verdade, isso é uma coisa que você... São formatos, né? São coisas que a gente vai falando e vai... Eu achei sensacional. Eu peguei pra ler lá, eu achei sensacional. Tem muita coisa, agora eu nem me lembro, mas... Vamos lá, deixa eu te lembrar aqui. Cachorro de saia. O que é um cachorro de saia? A real é que o dicionário... Então, vamos lá. Antes de eu começar a falar, eu vou falar o que que... Qual foi o negócio. O dicionário, é... A gente criou camisetas. Então, uma dessas camisetas, eu tô usando ela agora. Uma dica não resolve seu problema, que é uma das coisas que eu falo pra galera. Ah, você me dá uma dica. A galera vem no Instagram. Rafa, me dá uma dica. Dô, mas uma dica não resolve seu problema. Com certeza. Uma dica não resolve seu problema. Você tem que ter várias dicas. E conseguir montar, né? Exato. E aí, várias dicas, você entra num atendimento, você entra pra um manual do cão. E aí, então, qual foi o negócio? Pô, a galera fala tanto do dicionário, o dicionário ficou tão... Deu tão boom, assim. Vamos fazer as camisetas. Então, a gente tem várias camisetas. Hoje, a gente tem três camisetas já criadas. Essas camisetas, uma parte do dinheiro que entra dessas camisetas, ela é revertida pra uma causa. Então, que nem... Nesse momento, a gente tá ajudando a causa de um cachorro da... De uma das minhas alunas. De um cachorro das minhas alunas. Ela pegou um cachorro na rua, resgatou o cachorro e falou assim... Cara, o cachorro tava com ela e aí o cachorro teve diversos problemas. Bom, resumindo, ela gastou, sei lá, 15 mil reais de veterinária. Sim. Então, uma parte dessa verba tá sendo destinada ali pra ela pra que ela consiga resolver isso. E aí, falando sobre o dicionário, cachorro de saia. O que é o cachorro de saia? Aquele cachorro que não sai debaixo da saia da mulherada. Sim. Então, tá lavando louça, ele tá debaixo. Tá no sofá, ele tá debaixo. Tá sentado no sofá. Tá no banheiro, ele tá embaixo. Então, uma das coisas do dicionário é o cachorro de saia é uma das que eu falo. Muito, muito, muito legal. Eu achei... Nossa, na hora que eu li ali, eu falei, caramba, sempre tem, né, o cachorro de saia. É. Passeio de esteira, Rafa. Passeio de esteira, cara, é aquele passeio... Aquela volta no quarteirão. É, é, é... Desculpa. O passeio de esteira é aquele passeio bom. Que você sai e faz um bom passeio. Que é como se você montasse numa esteira e falasse, cara, eu tenho um objetivo aqui, eu vou cumprir esse objetivo. E o que é um passeio bom pra você? Deixa eu pegar aqui, porque deixa eu já aproveitar, né, pessoal? Ó, vai variar e vai depender muito do porte de cada cachorro, da raça de cada cachorro. E muito também do horário. Sim. Né? Então, vamos falar nas ótimas condições e um cachorro que tem um... Tem um físico e um perfil que aguenta um passeio bom. Cara, um passeio bom é pelo menos 40 minutos, 45 minutos. Menos que isso, você não dá um bom gasto de energia. E pra um cachorrinho mais delicado, um pug, um speed? Aí você... Obviamente, de novo, um pug, tem que tomar muito cuidado com o horário. Tipo, meio-dia, esqueda... Tipo, pug, é antes das 10 e depois das 16. Sim. E ali, cara, pra um pug, você vai ter ali uns 20 a 25 minutos. Depende também da intensidade. Então, um passeio bom, que nem a minha cachorra, a Scully. Tá aqui debaixo da mesa, não dá pra ver. A Scully tá aqui. A Scully. Um passeio bom pra ela é 40 minutos. Tá? Antes, quando ela era mais jovem, um passeio bom pra ela era uma hora, pelo menos. E num ritmo intenso. Então, que é isso que eu falo da esteira, um passeio de esteira. Cara, é um ritmo que não é uma caminhada no shopping. Sim. Caminhada no shopping, você vai caminhando de boa. É outra coisa do dicionário dele, tá? É do dicionário. Passeio de shopping. O passeio de shopping é aquele que você vai olhando, aí você olha um tênis, aí você olha uma roupa, aí você para, toma um café. Isso é um passeio de shopping. Sim. E um passeio de esteira é, cara, ritmo. Então, geralmente, qual é a dica que a gente acaba dando pras pessoas? Saiu da sua casa, deixe o seu cachorro explorar. Pra ele fazer um xizinho, cocôzinho ali, né? Feito isso, você vai perder ali cinco minutos. Passou cinco minutos, o que você vai fazer? Você vai marcar pelo menos uns dez minutos de caminhada intensa até um certo local, até uma praça. Chegou nessa praça, você dá ali mais cinco minutos para o seu cachorro explorar, farejar, interagir, coisas do tipo. Feito isso, você tem mais dez minutos de volta intenso de novo. Chegou ali intenso de novo, dez, quinze minutos intenso, você vai voltar para a sua casa, chegou ali na frente da sua casa, se tiver uma graminha e tal, mais cinco minutinhos e sobe. Se você for fazer as contas, é que eu não fiz a conta aqui, mas se você for fazer as contas, vai dar 35, 40 minutos, isso que eu falei. Sensacional. Eu costumo falar muito isso com o método 70-30, né? 70% do passeio focado e uns 30% assim, deixa o cachorro cheirado, deixa o cachorro farejar um pouquinho, fazer o xi dele. Ah, se você pegar cinco minutos, cinco minutos lá onde você deixou e mais cinco minutos são, deu 15 minutos. E aí você põe mais 15 de ida e 15 de volta, deu 30, mais 15 de, então é bem isso mesmo, 70-30. É isso mesmo, legal, bem legal, pegou bastante. Guia de preguiçoso? Guia de preguiçoso é a guia retrátil, né, cara? Eu falo que é guia de preguiçoso, por quê? Porque o cara tá aqui e aí ele libera o cachorro, né, na guia retrátil, ela tem, sei lá, dois metros, cinco metros, e o cachorro vai lá, faz o que ele quer fazer e depois ele volta, então é aquela guia de preguiçoso, o cara não leva o cachorro passear, né, o cachorro que decide ali o passeio. E o treino teia de aranha? Cara, o treino teia de aranha é aquele treino que a gente consegue fazer mais de uma coisa em um único treino. Então, tipo assim, a gente consegue trabalhar, vamos supor, existe um treino que eu gosto bastante, que é um treino que a gente faz o retriever do cão, pra quem não sabe, o retriever é fazer o cão voltar, né, golden retriever, é fazer, o golden é o cachorro que traz, que faz a volta, né, então, ensinar o cachorro ao retriever, a voltar. Então, nesse treino, você trabalha três coisas ao mesmo tempo, que é o vai, então é o busca, é o volta, então você pode fazer o aqui, e quando você faz o aqui, você também faz o solta. Então, esse é um treino teia de aranha, você usa, em um treino, você faz três comandos ao mesmo tempo. Sim. Tá, então... E que as pessoas, às vezes, eu achei legal perguntar isso, porque às vezes as pessoas pensam que não tem um objetivo o treino, ela só sai, só mandando o comando pro doguinho e sem um objetivo, e isso é interessante as pessoas começarem a entender que nosso trabalho, assim, por exemplo, você monta uma brincadeira na creche, você não vai só simplesmente colocar os doguinhos lá pra caçar o tesouro, pra caçar os petiscos, ou então pra correr na creche, não, tem um objetivo, tudo tem um objetivo, né, para os doguinhos. sim, tudo tem um porquê, né, cara, principalmente a gente como adestradora, então a todo momento que nem, vou contar aqui, bastidor, eu fui ali no banheiro, deixei a minha petisqueira, eu tô com a minha petisqueira aqui e deixei ela no chão e é isso que ele tava comendo, era a ração dela. Tem um porquê de eu fazer isso? Aí, a pergunta que vocês, as pessoas, mas por quê? Cara, eu fiz todo o processo com ela hoje e ela não comeu. Ela não comeu agora, agora é a noite, né, a gente tá gravando isso aqui à noite, ela não tinha jantado ainda, veio no carro e tal e não tinha jantado. Eu sei que depois que ela janta, ela dorme. Hum, entendi, pra ela relaxar aqui embaixo da mesa. Legal. Se eu não dou toda a alimentação dela, ela ia tá pedindo, ou não pedindo, mas ela ia tá aqui, tipo, e aí? Não vai rolar? Então, ela comeu, ela tá debaixo da mesa. Legal, muito legal, Rafa. Então, aí, concluindo, tudo tem um porquê. Muito legal. Eu vou pedir pra você falar agora sobre o projeto do Covid, cara. Mas antes disso, queria aproveitar pra agradecer aqui nossos patrocinadores, né, o Cantinho do Au Au. Você que é de São Caetano e vai viajar agora no meio do ano, tem um doguinho, já reserva lá com a gente, lá, a estadia do seu hotel, do hotel do seu doguinho, né? Isso é muito importante, já fazer o quanto antes. por enquanto que você vai viajar tranquilo, seu doguinho vai ficar lá brincando e curtindo com a gente. Então, pense sempre nisso. Se você é lá da região de Tapicerica lá, tem a Dog Lion Park, que é do Rafa também. Se você tiver vontade de me falar aí, tá, Rafa? Quem quiser. Dog Lion, por favor. E também os mais produções, por essa estrutura maravilhosa que eles têm aqui, que é de dar inveja até na concorrência. Se você tá pensando em gravar um podcast, vem aqui, que é um espaço sensacional. Sensacional mesmo. Então, fala pra gente um pouquinho sobre o Covid, Rafa, sobre o seu trabalho na Covid. o projeto Covid. O projeto Covid foi um convite, mais uma loucura que o Jorge se enfiou e ele me chamou, né? Eu sou muito grato ao Jorge, gosto de falar isso em todos os lugares que eu vou. Eu vejo bastante mesmo. Gratidão imenso. O cara é meu paizão. Sensacional isso, cara. Não, o cara é meu pai, tipo, eu considero, do mesmo jeito que eu amo meu pai, que eu considero meu pai já falecido, eu considero o Jorge porque o cara foi muito importante na minha vida, muito mesmo. Parabéns por reconhecer assim, cara. Tudo que eu sei, não, né, eu não posso falar que é tudo, senão ele fica se achando. Então eu falo que quase tudo que eu sei de cachorro eu aprendi com ele, né? Mas muito, muito mesmo pela parte do Faro, ele é meu mestre e ele me chamou assim como no Busca Pet, né? Ele me chamou e no Projeto Covid ele me fez o convite também se eu queria participar com a Scully do Projeto Covid. Então vamos explicar. O Projeto Covid aconteceu no meio da pandemia, então deu a pandemia e aí no meio da pandemia a faculdade entrou em contato com o Jorge, uma faculdade entrou em contato com o Jorge e falou assim a gente quer testar os cães pra ver se eles têm a capacidade de detectar e de positivar, tá? E então o Jorge falou, cara, beleza, o Jorge como expert do mercado, um dos principais nomes do Faro no Brasil e no mundo, posso falar isso sem medo, né? Especialista em biodetecção, cara, Jorge tem um currículo gigante do Faro, ele desenvolveu toda a parte técnica, né? E montou o laboratório, botou os cachorros pra fazer e aí a faculdade mandou as amostras. Então, eu não vou falar números exatos até porque eu também não sei exatamente os números, mas vamos supor que as amostras vinham 100 amostras. Dessas 100 amostras, 10 eram testes positivos e 90 eram testes negativos. Então, no projeto, como é que era feito? Eram colocados seis amostras, dentro dessas seis amostras, uma delas era positiva, tá? E o cachorro tinha que encontrar entre as seis qual delas era positiva, tá? Passaram-se vários cães, a Scully foi um desses cães e a margem de acerto dos cães é mais de 95%, tá? Desses 95%, é importante dizer que tudo foi feito dentro de um laboratório, então a gente não teve contato com o doente, a gente só teve contato com as amostras, tá? Essa parte de ter o contato com o doente, de fazer essa detecção preventiva, que seria no caso, pra aeroportos, bom, ela seria uma segunda parte do projeto, tá? Então, muito provavelmente se a vacina não tivesse saído, se o mundo não tivesse caminhado e controlado, a utilização dos cães seria muito grande, porque, cara, ia chegar num momento que não ia dar mais pra parar, pra lockdown eterno, não ia ter jeito, então ia ter que voltar, as coisas iam ter que começar a acontecer, e os cães seriam utilizados pra isso, pra que, em um ambiente, vamos supor, em um ambiente controlado, onde as pessoas não tinham ali, que basicamente, vamos falar da Rússia, na Rússia não rolou, porque ninguém entrava, mas também ninguém saía. Então, dentro desse, vamos supor, dentro desse ambiente controlado, seria feita a detecção a partir, fora o teste, fora todos os testes médicos, o cão seria o primeiro passo, então, todos teriam que passar pelo cachorro, se o cachorro falasse, você tá com covid, você ia fazer o positivo, né, você ia dar o segundo, o double check, né, que a gente fala, o double check no clínico, tá, então, mas isso seria a segunda etapa do processo. Imagina o quanto que economizaria de tempo e dinheiro, né, é exatamente isso, um cão, é, em, tipo, em, faz uma busca, assim, tipo, de 100 pessoas em, 3 minutos. Ou seja, se a gente usasse a cabeça mesmo, se o ser humano usasse a cabeça, começasse a trabalhar bastante com o faro, daria pra colocar, por exemplo, pra controlar acesso de eventos. Pra tudo, cara. Que detecta arma, bomba, tudo. Droga. Droga, e também até doenças, cara. Sim. Tem uma doença como a covid, sensacional isso, diversas doenças, né, então é muito utilizado pra câncer, né, então você tem cães que fazem a detecção ali de câncer. E você consegue treinar um cachorro pra detectar câncer? Pra própria, que a gente tava comentando aqui nos bastidores pra epilepsia, sensacional, cara. O faro do cachorro é, de novo, né, bater na tecla que a gente vem falando, o faro do cachorro é surreal, né. Sim. Então, o maior sentido do cão e menos explorado por nós. Se a gente conseguir explorar muito mais isso, cara, é uma ferramenta que é melhor que muito PCR. Vou contar uma coisa que eu nem podia contar aqui. Por favor, adoro. O Jorge vai brigar comigo depois. Mas teve teste que veio negativado. Então, o teste veio como negativo. E ele entrou na banca dos seis ali, né. Então, eu tinha um positivo e cinco negativos. Aí, meu cachorro, meu cachorro, né. Aí, os cães começaram a encontrar o positivo e a sinalizar o negativo. Aí, tira o cachorro, passa outro cachorro. A mesma coisa. Tira o cachorro, passa outro cachorro. A mesma coisa. Tira o cachorro, passa outro cachorro. Volta o teste e vai refazer o teste. Na hora que refez o teste, o teste deu positivo. Nossa. Melhor que o laboratório. Ou seja, o nariz dos nossos cães foi mais efetivo do que o próprio laboratório. Nossa, sensacional, cara. Sensacional. Imaginem isso. Não, imagina isso. a gente vivendo isso na pele. Sim. Tipo, foi um dia que a gente falou, mano, fodeu, tem alguma coisa errada. Quebramos cachorro. Não, quebramos cachorro. Fodeu. É aquele negócio que você fala, aonde tá o erro? Sim. É a gente. Então, no meio disso tudo, rola aquele puta estresse de todo mundo. Imagina. Aí você começa a falar, caralho, tem alguma coisa errada, esses cachorros, não sei o que. Passa um. Não, passa o outro. Não, traz o que tá melhor. Traz o que tem maior acerto. Aí, a hora que mandou de volta, falou, a gente foi sincero, tá acontecendo XYZ. Toma lá. Foi feito. Sensacional, cara. Nossa. Nossa, demais. E nesse treino, e nesse projeto, né, do COVID-19, o Jorge fez uma descoberta fantástica. Porque todas as passagens, elas eram cronometradas. Então, o Jorge descobriu que, em nove segundos, o cachorro tem a capacidade de absorver um odor e de memorizar esse odor. Então, tipo assim, ele foi feito uma apresentação de nove segundos. E aí, ele saía. Se ele voltasse, ele falava, ele encontrava de novo. Nossa. Nossa. Eu me lembro que nesse dia, quando ele me mandou, ele me mandou uma mensagem, eu não tava nesse dia. Eu chorei. Ele falou, não sabe, não sei o que, mensagem. Aí, eu falei, não acredito, eu comecei a chorar. porque, tipo, pra gente que tá ali estudando, trabalhando, isso é, é uma revolução, velho. Você fala, caramba, nove segundos, nove segundos. Pensa, nove segundos. É muito, muito pouco. Muito rápido. Muito, muito pouco. Então, o cachorro passou aqui, é como se você falasse assim pra ele. Vou contar ali, dezoito. Ó, um, dois, três, nove segundos. Aí, saiu. Aí, daqui a pouco, põe as duas canecas aqui, ele batia, qual que era a minha. Nossa. Analo, fiz uma brincadeira besta aqui, mas só pra vocês entenderem o quanto isso é, o quanto essa descoberta foi, foi fantástica pra gente ali. Isso, isso, claro, foi graças ao, ao projeto Covid. E o que dificulta o faro de um doguinho, assim, por exemplo, vai num resgate, de um cachorro de bombeiro, ou a fumaça dificultaria? Então, primeiro a gente tem que entender, o cão só entra, se ele tiver, é, o ambiente controlado pra ele entrar. Então, tipo, é difícil você ver um cão entrando, se tem ainda foco de incêndio. Sim. O cachorro não entra, eles não colocam o cachorro. Porque, cara, você vai pegar, você tem border, você vai pegar um border, você vai pegar um male, eles são malucos, cara. Eles não estão nem aí, você pode botar fogo, água, gelo, carvão, o que quiser, eles vão fazer, né? Eles gostam muito do negócio. Então, primeiro a segurança dos cães. Sim. Os cães estão seguros, deu segurança, tá seguro, então beleza. Aí a gente coloca os cachorros. Então, é muito difícil esse, acontecer tipo isso. Ah, a fumaça vai atrapalhar? Obviamente, se a gente tiver fumaça, vai atrapalhar. Mas, isso não acontece. Então, o primeiro ponto, é sempre a segurança dos cachorros. Se os cães estão seguros, a gente põe os cães pra trabalhar. Se não, estão seguros. Se não, não dá pra assegurar que vai ser tudo bem pra eles. Mas, por exemplo, num desmoronamento, assim, alguma coisa assim. Desmoronamento. Então, a gente tem vários casos de desmoronamento, né? De colapso. Já caiu tudo que tinha que cair. Não tem mais nenhuma área em risco. Os bombeiros detectaram que não tem mais nenhuma área em risco. Beleza, agora entra os cães. E o que dificultaria lá? Ah, a região, né? O colapso, né? Os próprios escombros, né? Então, isso dificulta. Então, que nem, vamos supor, o que pode dificultar? Mas, pra atrapalhar o faro dele assim? pra atrapalhar o faro não tem nada. Legal. Não tem nada. O que vai dificultar é o ambiente. Então, sei lá, um ferro que o cachorro pisa, uma pedra, um caco de vidro. Isso pode acontecer, cara. A gente trilhando com o Google, o Google pisou numa abelha. Acontece. Acontece, Sim. Eu me lembro de uma busca em um dia que a gente chegou na rota de busca, foi na Zona Leste, em São Paulo. Tipo, tava um sol, um puta sol. Tava um puta sol. E aí, eu falei, eu não vou trilhar. Tipo, foi ponto, eu não vou trilhar. Os caras ligaram pra direção no México. O diretor, pensa, tinha uma equipe de 15 pessoas. Segurança, câmera, áudio, não sei o que. O diretor falou, meu, o cara não vai trilhar. Não, liga pro cara no México. Aí, ligado pro cara no México, um dos chefões lá da National Geographic, e aí, o cara ligou pro Jorge. Aí, o Jorge falou, se o Rafa falou que não vai trilhar, ele não vai trilhar. Acabou. Tipo, ninguém falou mais nada. Por quê? Porque não tinha condições pro meu cachorro trilhar. Tá certo. Tava um sol, um puta sol, véi. Tá certo. Eu falei, cara, eu não vou botar meu cachorro pra trilhar. Às vezes você podia criar um trauma nele. Não, exatamente, é isso que a gente pensa. E é o que você falou, né, a confiança, né, cara? Exatamente. Ele tá confiando em você. Esse tipo de coisa são coisas que não aparecem no programa. Sim. E conta pra mim, cara, pra gente, na verdade, pra todo mundo, né, tá em casa, raças de cachorros que a gente às vezes nem imagina e é ótimo no faro. Todas. Todo cachorro é bom no de faro. Por exemplo, se eu pegar um bulldog inglês, um bulldog francês, um shih tzu. Eu tenho alunos, eu tenho maltês, alunos, alunas minhas que tem maltês. Eu tenho uma aluna do, Santa Catarina, não, esqueci onde a Luciana mora. Ela tem dois pugs, os dois pugs delas fazem faro recreativo. Tem vira-lata. O Jorge tem um bulldog, não sei se tá vivo ainda, mas o Jorge tem um bulldog campeiro. Caramba. Tem bulldog francês que faz. Você gosta bastante de raças brasileiras, né, cara? Eu ouvi você falando do rastreador brasileiro, do Fox Paulistinha, lá fora você falou do Fox Paulistinha, do bulldog campeiro. eu acho que a gente tem que cultivar o que é nosso aqui, né? Sim, saco, eu concordo. A gente dá muita ênfase pro que vem de fora e a gente não cultiva o que é nosso, sabe? Eu fui até reiterizado aí, porque o rastreador era uma raça que lá não era reconhecida. Então ela era, se você for falar uma raça que não é reconhecida, ela era um vira-lata. Sim. E aí o nosso antigo presidente, que foi o cara que reconheceu e tal, e ele até tem um, então foi dado um pra ele e tal. E, pô, a galera me reiterizou pra caramba por causa disso, porque, pô, foi um dia mó feliz pra gente, sabe? Tipo, pô, o rastreador foi reconhecido, uma puta raça. Sim. Né? Uma raça de trabalho que ajuda muito, né? E, pô, são poucas as raças que nós temos aqui. Sim. Se você for pegar um livro de raças, você vai ter ali quase 400 raças, velho. E raças brasileiras, você não enche uma mão, velho. É. E a gente não dá valor pra essas raças. E a gente não dá valor. A maioria que você mostra pras pessoas que não conhecem de raça, a pessoa fala, é um vira-lata. É. É um vira-lata. Não, pô, é nosso, é o Brasil. É. Ah, o próprio, a própria Cristal, minha cachorra, quem não conhece, fala que é um beagle gigante. Ah, é um beagle gigante. Sim. Não, mas é um rastreador brasileiro. É, uma vez eu tava na rua e o cara passou com um bulldog campeiro, eu falei, isso é um bulldog campeiro? Ele falou, é, ele falou, cara, você é a primeira pessoa que acerta a raça dele. Eu falei, nossa, eu vi de longe. É um puta cachorro, cara. É um puta cachorro. Forte, rápido, diferente do bulldog inglês. Sim. Que é lento, pesado. Cara, o Jorge, o Jorge, Jorge tem um bulldog campeiro? Não sei se ele tá vivo ainda, já faz tempo isso. Eu me lembro da gente brincando com o drone e ele tentando pegar o drone, assim, tipo, dando cada pulo, que você fala, caramba, velho. Sim. Qual o tamanho disso? Eles são muito fortes. Não, são máquinas. E fazia faro também. Fazia brincadeira de faro lá também, cara. Com o bulldog. Com o bulldog. Nunca pensei assim, cara. A galera mais se surpreende comigo, né, que eu falo isso, não é uma coisa que você vai encontrar todas as pessoas falando, mas eu falo e eu provo, e eu mostro. Quando eu mostro minha aluna fazendo com pug. Aí o cara negro fala, ah, não, não acredito. Aí eu falo, toma aqui, vê. Porque a falar, todo mundo fala. Sim. Aí eu falo e eu mostro. Você mostra. Isso é sensacional. E... Desculpa. Qual a diferença do cão comportado e o cão adestrado, cara? Ah, boa. Cara, o cão comportado é isso aqui, debaixo da mesa. Sim. Tá? É um cão que sabe ficar em todos os ambientes, que sabe chegar, que sabe sair, que não causa, que não late, que faz as necessidades no lugar certo, que passeia bem na coleira, que não te puxa no passeio, que recebe bem as visitas, que não late pro interfone. É isso aqui. Legal. Que tá aqui debaixo. Tá? E um cão adestrado é aquele cachorro que sabe fazer truques. Senta, deita, junto, vira. Então, eu faço uma analogia e uma distinção da seguinte maneira. Adestramento, ensino. Então, é português, matemática, física, geografia, história. Comportamento entra como educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Sabe se comportar num ambiente, sabe se vestir num ambiente. Tipo, pô, não dá pra eu ir num casamento de sunga, de chinelo. Não dá pra eu falar com um advogado cheio de giro. Então, é isso. Então, eu faço essa diferença. Com os cães, você tem vários cães que sabem sentar, girar da cambalhota, mas late, puxa no passeio, não se dá bem com outro cachorro. Sim. Então, ele é um cão ensinado, mas ele não é educado. Sensacional. Tá? A mesma coisa acontece com a gente. Você tem, quantas pessoas você não conhece, que tipo assim, que tem MBA. O cara é puta inteligente, o cara é uma máquina, mas ele não tem coragem de te dar bom dia. Sim. Ele passa na frente da portaria do prédio dele, ele só falta atropelar com o carro o porteiro que tá ali. Ele não tem coragem de fazer o op. Então, é o que eu falo. É um cara que ele é ensinado, mas ele não tem educação. A mesma coisa com o cachorro. Então, você tem um cachorro ensinado, que é um puta cachorro da estrada, mas ele é mal educado. Sim. Então, essa é a diferença que eu que eu levo muito. Com certeza. Educação vem de casa, né, cara? Exato. E o método manual do cão, que é meu, né, foi criado por mim, desenvolvido por mim, patenteado, ninguém pode usar, né? Eu gosto de falar isso porque a galera, né... Tenta, né? Se tem história, né? É, tem muita. E a base do método é essa, é a gente ter, primeiro, trabalhar a parte comportamental e, se necessário, se a pessoa quiser, ela fazer a parte dos ensinos. Rafa, seu cachorro criança, que ele é comportado. Ela é ensinada? Ela é ensinada. Mas ela faz coisas que são funcionais. Ela não é um cachorro de circo. Então, tipo, você virar pra mim, que nem uma das coisas que eu não gosto e que as pessoas que me conhecem sabem e que vão na minha casa sabem. Não peça comando pro meu cachorro. Nada. Tipo, meu cachorro não é circo pra você ficar brincando. Meu cachorro não é máquina da Playland pra você ficar mexendo. Tá? Faz carinho, quer brincar de bolinha, mas esquece de pedir comando pro meu cachorro. Sim. E o que eu não faço e nenhum dos meus cães faz e eu não recomendo é ensinar a patinha. Dar patinha. Por quê, cara? Porque o cachorro fica viciado em pedir. Todo cachorro que sabe dar pata, ele sabe te pedir. Sim. Então, ele... Verdade. Ele fica viciado em pedir. Verdade, amor. Eu não ensino nenhum dos meus cães a dar pata. Eu ensino no curso como faz, mas eu falo pra pessoa. É seu. Você quer fazer? Então faz, beleza. Mas eu não recomendo. Então, nenhum dos meus cães dá pata. Principalmente porque que nem no vídeo que a gente tava falando da Scully com 70 dias treinando faro, a gente tava trabalhando com um pote de vidro. Então, pensa ela usar a mão num pote de vidro, quebrar aquele pote de vidro. Porque a esterilização de um pote de vidro, pra eu fazer, é muito mais fácil do que uma caixa Ken, que é uma caixa que é utilizada pra fazer faro, né? Uma metodologia de faro, né? Então a gente faz o trabalho no pote de vidro, porque eu consigo esterilizar ele muito mais fácil do que se eu tiver que esterilizar uma caixa de madeira. Sim. Ou um cano de PVC, ou qualquer outra do tipo. Então, qualquer outra coisa do tipo. O vidro é mais fácil. Pensa o meu cachorro usando a pata e quebrando. Vai gerar uma associação de dor. Nunca mais aquele cachorro vai brincar de faro. Entendi. Pelo menos o meu cão. Entendi. Nossa, sensacional. E eu tô pensando aqui, né? Onde eu chego com o meu cachorro, eu ensino muito truque pros meus cachorros, né? Eu gosto, assim. Eu gosto de show dog, eu acho bacana. Mas aonde eu chego, as pessoas começam. Ai, faz ele sentar, faz ele deitar, faz... Isso é... Então, cara, não é que eu não gosto, eu gosto. Eu acho... Eu acho fantástico. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Mas, cara, é... Eu acho que esse tipo de treinamento, show dog, ele é pra você fazer com o seu cão, pra você dar gasto de energia pra ele, pra você ensinar ele, pra você criar um vínculo maior com ele, pra você trabalhar ocitocina, pra você trabalhar... Cara, outras coisas. Mas não pra ser um cachorro de show, tipo, sabe? Sim. Então, ele é o... E pro trabalho que você tem também, né? É totalmente... É, não faz nenhum sentido. É, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Tipo, ah, meu cachorro dá cambalhota, entendeu? Não, legal, legal. São coisas básicas. Super interessante. É... Coisas básicas, que nem amanhã, amanhã a gente tem um... amanhã a gente tem TV. Eu e ela. A gente vai na TV. É... E aí, a pauta da TV é ensinar o cachorro a deitar aí na cama. Sim. Isso não é um truque. Então, tipo, isso ela faz. Entende? Agora, se a... Ah, Rafa, como dá cambalhota? Cara, não é comigo. Vou te indicar outro odestrador que vai ensinar a dar cambalhota. Entendeu? Tá certo. É... Cara, você acredita em liderança, hierarquia? Na verdade, eu acreditava. Até que os estudos trouxeram a coisa abaixo. Né? A gente... Lá atrás, isso era o básico do odestrador, né? Você tem que ser o líder do seu cão, o seu cachorro te enxerga como líder da matilha e assim sucessivamente, né? Deixa eu só falar uma coisa, Rafa. Eu, eu... Desde o primeiro podcast, eu prometi chamar pessoas aqui que tem todas as linhas de adestramento totalmente diferentes, né? E pessoas que sabem conversar como você já estava conversando com a gente já. Isso é sensacional, poder conversar com pessoas... Por exemplo, eu acredito, entendeu? Então, eu vejo você... Quando eu vi lá que você não acredita, eu falei, caramba, ele não acredita. Pessoa... Sensacional pra eu poder perguntar e pra eu poder aprender também, né, cara? Sim, claro. A todo momento a gente tá aprendendo. Aí agora você falou, eu acreditava, eu não acredito. Agora eu queria saber o porquê que você não acredita e... Cara, por que que a gente não acredita? Então, eu vou... Eu não gosto de ficar... Eu vou falar que tudo é baseado em estudos. Então, nada é empírico. Sim. Então, se eu acreditava em uma pessoa que trazia esse conteúdo pra mim e esse conteúdo era empírico, aí eu já começava... Eu já comecei a duvidar. Sim. Porque qual é o que eu gosto de falar? Isso foi aplicado em quantos cães? Qual foi a resposta disso? Sim. É um estudo. Com certeza. Como o estudo do Covid. Foi aplicado isso em tantos cães, a gente entregou um estudo. Sim. Então, tipo assim, tem um porquê, tem um método ali, tem uma sequência. E quando você vai falar sobre hierarquia, é muito da vida. Tipo, ah, é a vida. Não, eu aprendi. E aí, quando eu comecei a estudar muito mais e quando eu parei de ser só simples adestrador e comecei a virar um adestrador que estuda, você começa a encontrar estudos que te provam o contrário, que me provaram o contrário. Que... Aonde que a gente vai ter um cão que precisa de um líder? Baseado em estudos na etologia, que é o estudo do comportamento animal em ambiente natural. Aonde o cão precisa caçar, matar pra comer. Sim. A gente tirou o cachorro dali. A partir disso, você dá a comida pro seu cachorro. Você não põe ele pra caçar. Tá? Ele não caça mais. Você põe a comida no pote pra ele. Então, você já começa... Opa! Peraí. Ah, não. Mas eu sou o cara que sou provedor da comida. Mas você não é provedor da caça. Entende? Sim. Então, e aí outras coisas foram mostrando que quando você trabalha como liderança e não como parceria, porque o seu cão é seu parceiro. Sim. Você está sempre subjugando o indivíduo. Certo. Ou seja, eu sou mais que você. Entendi. Entendi qual que é o pensamento. Entende? Eu nunca tinha conseguido parar pra conversar assim com uma pessoa sobre... E aí você vai... não acredita assim... Então, você vai... Na real, cara, não é uma questão... Tipo, se eu não tivesse estudado e visto isso, então, baseado em tantos cães, foi aplicado isso, aconteceu isso, 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 eu também acreditaria. Eu também falaria que não, porque eu aprendi que era assim. É, eu desde o meu primeiro curso foi muito parte de liderança. E aí essa parte vai caindo. E aí hoje a gente tem estudos que vão fazendo sobre uma... vão falando sobre um formato de liderança diferente. Tá? que é o que a gente fala hoje, que eu gosto de falar bastante, até já falei em outro podcast, que é um formato sem que você fique subjugando o seu cão e botando o seu cão, rebaixando o seu cão. O seu cão tá sempre na mesma linha que você. Legal. Então é, não é um treino aonde eu sei mais que você, é onde eu vou te ensinar pra que você saiba igual a mim. Se parar pra pensar, o pior que você tá falando aqui tem muito sentido. Se parar pra pensar, tipo assim, o nosso trabalho é sempre ter uma parceria com o doguinho mesmo, né? Sempre. Não é uma coisa de liderança, assim, ao extremo, como, como... Sei lá, como as pessoas pensam que é ou como as pessoas trabalham na cabeça delas. Eu sempre gosto de trabalhar na parceria, mas essa parceria, no meu caso, eu chamo de liderança, entendeu? E eu peço até pros pais dos doguinhos da creche, a gente faz uma cultura comportamental, explica tudo pra eles um pouquinho, peço pra eles ser o líder que os doguinhos gostam, que os doguinhos amam, né? Mas, às vezes, é só a palavra que tá errado, porque... Tá errado, não. Que, assim, no seu pensamento que tá diferente. É... É que quando a gente... Quando você fala sobre liderança, né? Ser o líder do cão, a gente vai sempre subjulgar o cachorro. Sim. E é aquele negócio que aí vai entrar em metodologias que já estão ultrapassadas, que é tipo o alfahol, que é tranco, que é... Tudo pra mostrar que você é mais. E aí, os estudos mostram que quando você age dessa maneira, o aumento do cortisol no cachorro, que é o hormônio do estresse, ele é muito grande. E quando você tem uma... É... Um processo diferente de trabalho, você tem outro aumento de outro hormônio, que é o hormônio da ocitocina. Sim. Que é o hormônio do amor, que a gente, né, fala que é o hormônio do amor. Ou seja, o hormônio da ocitocina, o hormônio do amor, faz com que o cão aprenda mais rápido e que esse aprendizado seja associado de uma maneira melhor pra esse cão. Sensacional. Entendeu? Então, tipo assim, por que que eu acreditava? Porque eu não tinha essa informação. A partir do momento que eu tenho essa informação, eu não acredito mais. Sim. Porque a informação quebrou tudo que eu acreditava. Sim. Sabe quando você, tipo, sei lá, você tem, ah, vai chover hoje. Aí você olha e fala, não, mas não tá chovendo. Aí você fala, não acredito mais. Sim. Porque você viu a prova. Sim, sim, sim. Tô aqui, não tá chovendo, é uma prova. Entendeu? Então, quando veio a prova do negócio, aí você fala, nossa. E aí, cara, eu me lembro, como se fosse hoje, eu falava, nossa, me caiu, né, eu caí naquela síndrome do impostor, né, que a gente sente. Nossa, velho, mas eu sempre acreditei nisso. Eu construí toda uma história na minha cabeça, assim, né? Eu construí um X, tudo isso. Aí é uma coisa que, né, que tá tudo bem. Você não sabia ou eu não sabia, eu falando pra mim mesmo, né? Eu não sabia até aqui. Sim. Então, daqui pra frente, eu tenho a vida pra mudar. Sim. E eu não preciso esconder o meu passado, tá tudo bem, eu já apliquei, eu já fiz. Sim. Mas a partir de hoje que eu sei disso, eu vou mudar. eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. E quando você começa a agir e praticar e fazer, você vê que os resultados são muito maiores. Muito maiores e muito melhores. Tipo a minha, tipo os meus cães, velho. Sim. Cara, eu não, de novo, por que que eu gosto de trazer o meu cachorro, principalmente a Scully? Sabe aquele negócio do mata-cobre e mostrar o pau? Sim. É isso. Tá certo. Tipo, mata-cobre e mostra o pau. Tá aqui, meu cachorro. E é a cachorra que todo mundo quer, né? É a cachorra que todo mundo quer. É que nem o... Eu tenho quatro cachorros, né? Um deles é o Chaves, é o borde que eu peguei desde filhote, treinei desde filhote, já era adestrador quando eu peguei o Chaves. Então, é totalmente diferente, assim, da Molly, por exemplo, que é a minha mais velha que já tem já 10 anos e fiz várias coisas erradas. Eu ensinei a Molly a sentar na insistência. Senta. Senta. Imagina você ensinar só falando pro cachorro, porque eu queria aprender isso com ela, né? E fui totalmente errado. Fui pelo... Em vez de dar a volta no relógio assim, eu dei a volta ao contrário, tentando ensinar. Então, muito errado. Com o Chaves eu já sabia horrores, então é muito mais fácil. Até pessoas que... Alguns amigos, assim, um amigo meu que fala que, ah, não quero o cachorro, não quero o cachorro. Quando ele teve contato com o Chaves, ele falou, cara, queria o Chaves, não quer me dar o Chaves, vai lá. É fácil, né? Aí tá fácil. É igual a Scully hoje, que o pessoal fala, né? Com certeza. Ela tá aqui debaixo da mesa, tá, pessoal? Hoje, a Scully você quer hoje, lá atrás você não queria, né? Com certeza. O trabalho que ela deu lá no começo lá. É... Deixa eu ver a próxima pergunta aqui, Rafa. Eu queria que você falasse um pouquinho... Peraí, desculpa aí. Me atrapalhei aqui. Como começar o treino? Você já falou, já. Desculpa, eu coloquei a mesma pergunta duas vezes. Cara, eu quero fazer com você o quadro Aual pode e Aual não pode. O que que é isso? É se o cachorro pode fazer certas coisas, o cachorro não pode fazer. Você vai responder com Aual pode ou Aual não pode. Tá bom. Se quiser complementar também, fica à vontade. Tá bom. Sem... É... Vou tentar não... Não... Vou tentar não ser quarta-feira, tá? Que é ficar em cima do muro. Tá bom. Por favor. Eu vou ter... Vamos lá. Por favor. O Aual pode puxar no passeio? Não pode. Aual não pode. Legal. O Aual pode não vir quando... Quando for chamado? Aual não pode. O Aual pode ter acesso livre a casa toda, Rafa? Aual pode. O Aual pode dormir na cama? O Aual não pode. Por que? O Aual não pode. Deixa eu... Cara, vamos lá. E aí é muito louco isso, né? Do dormir na cama. Meus alunos também... Primeiro, você vai criar uma coisa que você não vai conseguir levar pra sempre. Porque vai chegar um momento que vai começar a te incomodar. e aí eu descobri há pouco que um cachorro dormindo na cama se assemelha a uma criança pequena dormindo na cama. Você tá com um bebê, né? É sua filha. Bebezinha. Põe ela na sua cama e dorme. Você dorme? É... Você dorme? Preocupado, né? Sempre preocupado. Você não dorme. Sim. Porque você fica preocupado se ela tá dormindo, se ela vai rolar em cima dela, se ela vai cair. Se eu vou rolar, eu sou um desastre, cara. Exato. Então você não dorme. Com o cachorro, a mesma coisa. Ou seja, o cachorro dormir na cama com você prejudica o seu sono e o sono do cão. Sim. Porque do mesmo jeito que você pensa em não machucar... Você tá pensando em não, tipo, machucar ele. O cachorro não pensa se ele vai te machucar, se ele vai te acordar. Quando o cachorro não vai pisar na cabeça, não tá nem aí. Então isso prejudica o sono de ambos. Sim. E a gente sabe que o sono é revigorador. Sim. Se você tem um cachorro que foi pra creche, hospedagem, não sei o quê, fez um treinamento e dormiu mal, cara, a gente sabe que o aprendizado dele vai falhar, não vai ser 100% bom. Sim. Por quê? Porque ele não dormiu o quanto ele deveria ter dormido. Cara, uma vez eu me lembro de... Eu faço academia e eu amo fazer academia. Não sou bodybuilder nada, mas eu gosto. Tá? E eu me lembro uma vez de chegar da balada, tipo, eu era solteiro. Não tinha filho, não tinha cachorro, nem sonhava em fazer o que eu faço hoje, né? Mas chegar da balada é ir treinar direto. Sim. Então pensa nisso. A hora que eu entrei na academia, o personal da academia falou, vai embora. Cara, você vai só se estourar. Só se machucar. Seu treino não vai render, o seu músculo não vai absorver o que você vai... A fibra que você vai quebrar, ela não vai se regenerar do jeito que ela tem que regenerar. Vai embora, vai dormir. Dorme, come, aí você vem treinar. Legal. Cara, isso foi marcante pra mim. E aí, como os cachorros tem muito isso. Então, você não vai dormir bem, seu cachorro não vai dormir bem. Eu gosto de ir pra uma linha diferente. O que que todo adestrador vai falar? Ah, não, que você vai criar hiper apego, que o cachorro vai ficar dependente de você, que o cachorro isso, que o cachorro aquilo. Então essa é a linha que todo mundo fala. A minha linha, que a galera não tá errada, mas eu não vou falar tudo que todo mundo fala. Vocês já ouviram tudo que todo mundo fala. Então eu gosto de trazer algo novo e diferente. Então, a qualidade do sono sua e do cão não vai ser boa. Por tudo que a gente falou aqui. Sensacional. A explicação, gostei muito, muito, muito. Boa. O Au Au pode ter ração exposta? O Au Au não pode. Sensacional. Não pode. Pessoal, já vamos aí levantar aquela bandeira, aquela hashtag lá contra a ração exposta, hein? Por favor. Por diversos motivos, né, cara? Primeiro motivo, a palatabilidade do alimento. vai perder crocância, vai perder sabor, vai perder... Eu faço analogia. Bolacha, creme crack, bolacha, água e sal, põe na mesa. Se ela não tiver fechada, não tiver no potinho, fica mole, não fica, não é a mesma coisa. Eu falo, já vou pra pegar pesado mesmo, vou lá pro filé mignon. Faz o filé mignon de manhã e deixa em cima da mesa pra você comer à noite. Fica zoado. Não tem como, não tem jeito, é. Não tem como. E aí, cara, tem uma outra coisa que aí é clínico, né? Sim. O cachorro botou a boca ali, as bactérias, o cachorro tem milhões de bactérias na boca, assim como nós. Sim. Né? Então ele botou a boca ali e você não tirou a comida ou você não lavou o pote depois da alimentação do cachorro, o que vai acontecer? As bactérias vão se proliferar. Ou seja, seu cachorro tá comendo, bosta. Sim. Né? Porque as bactérias tão se proliferando, aquilo tá ali e você só tá repondo a alimentação, você não... Aí a gente vai pensar na parte clínica. O primeiro, primeira coisa que você, você, o pessoal que tá, o galera que tá vendo aqui, primeira coisa que a pessoa altera quando ela tá doente, qual que é? As bactérias? Não, não, não. Tipo, no dia a dia. O que que ela faz? começa a ficar mal com essa... Não, cara. Hoje eu não tô bem, acho que eu não vou comer. Recusa a comida. Verdade. Dor de dente, dor de cabeça, dor de estômago, dor do que for, a primeira coisa que você recusa é comida. É que eu não sou muito assim, sabe? Por que eu não pensei nisso? É que você não ficou ruim. Eu não gostei. Mas a primeira coisa que as pessoas recusam é a comida. O cachorro, cara, é igual. Então, a Scully, se eu botar ela não comer, aí eu vou botar a noite, ela não vai comer. Eu vou botar de manhã, ela não vai comer veterinário. Sim. Tá zoado. Tem alguma coisa errada dela que não tá funcionando. Se ela tá recusando comida... Não, e eu falei isso no primeiro horário, pode. Imagina a pessoa que tem mais de um cachorro em casa e deixa a sua esposa. Não consegue controlar. Você não sabe quem é. Você não sabe quem comeu, quem não comeu, é. Aí quando você vai levar o dodoque no veterinário, já... Você não sabe... Ah, não dá pra controlar. Isso é sensacional. Muito legal. Rafa, foi um prazer inenarrável, cara, ter você aqui. Muito bom. Sensacional. Aprendi bastante. E é uma coisa que, assim, que eu tô gostando muito porque desde o primeiro lá eu sempre quis sentar com vários tipos de linhas de adestramento. Não só adestramento, mas vários tipos de nutricionista, veterinários, pessoas que pensam diferente e que vem aqui e vai dar conteúdo pra todo mundo. Que nem na semana passada a gente teve o Jean-Claude aqui, que é uma linha totalmente diferente. Agora você com outra linha e as pessoas de casa vão conseguir aprender bastante com vocês. Isso é sensacional, cara. Tô muito satisfeito, muito feliz pela sua presença aqui, cara. Eu que agradeço ao convite. Pra mim é um prazer poder participar do projeto. Tomara que dê tudo certo. Tomara que vocês prosperem. Que o negócio vá pra frente e vai ser muito legal eu saber que eu fiz parte disso e que deu super certo. E, cara, uma outra coisa que também é muito legal é você tá dando voz, né? Sim. Então, é... Eu digo pras pessoas que elas não precisam gostar de mim. Elas precisam gostar do cachorro delas. Com certeza. Então, tipo assim, cara, você pode não seguir o que eu falo, mas segue o que outra pessoa tá falando, porque você prefere a outra pessoa falando, o jeito da outra pessoa falando. Você não se conectou 100% comigo, tá tudo bem, nada de errado com isso. Mas pensa sempre no seu cachorro. Com certeza. Não pensa em mim ou em você, né? Pensa no cachorro. Então, quando você dá voz pra que outras pessoas que não me conheciam possam me conhecer, assim como outros profissionais, você tá dando voz e tá ajudando os cães e não as pessoas. Então, eu acho que o propósito do negócio é muito mais voltado pros cães com certeza. do que pras pessoas. Se as pessoas têm conhecimento, assim como nós temos, a gente melhora a vida dos nossos cães. se elas conseguirem pegar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, elas vão melhorar a vida dos cães dela. Então... Pra mim, faz muito sentido estar aqui por causa de um propósito e também por causa dos nossos cães. Sim. O nosso propósito é esse mesmo, né, cara? É disseminar uma cultura legal, assim. Lá em São Caetano, sei que tem pessoas de outros estados que vai estar vendo a gente, mas em São Caetano tem uma cultura muito bacana de cachorro. Eu vejo os pais muito mais ligados, os cachorros, cuidando mais, sabe? Já deixou faz tempo de ser o cachorro de quintal e se tornou ali o parceirão mesmo do ser humano, né? E eu quero muito disseminar essa cultura, ajudar a disseminar essa cultura pra todo o Brasil, entendeu? Pra tirar... Infelizmente que a gente ainda vê ainda em alguns bairros ruins de São Paulo, assim, você ainda vê um cachorro preso na guia o dia todo e isso... Cara, eu passo de carro e eu olho e falo meu Deus do céu, como pode, como pode a pessoa ter um cachorro desse jeito ainda, entendeu? Então, eu acho que eu quero ajudar muito a disseminar essa cultura e isso que a gente busca bastante aqui no All All Pod. É isso, cara. Tamo junto. Muito legal, Rafa. É... Muitíssimo obrigado pelo conhecimento compartilhado aqui com a gente aqui. É... Eu queria agradecer todo mundo aqui, toda a produção. O Rambo, o nosso diretor, a Beth, o Chris, o Brian, o Luiz, a Sigrid, todo mundo que ajuda nesse projeto maravilhoso. O Gustavo também, que faz os trabalhos de gestão de tráfego pra gente. O Caio Oliveira, que tá fazendo os cortes. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Vocês são demais. E é isso. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.